É o seguinte, esse vídeo aqui não é pra desmerecer ninguém, nem pra dizer se uma coisa é verdade ou mentira. É simplesmente uma homenagem em forma de humor para o nosso herói, como diz o Rodrigo do Spook House, Renato Gracinha. Então já vai deixando aquele susto aí no gostei que me ajuda bastante. Me siga lá nas outras redes sociais e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Já fiz outros vídeos falando de outros youtubers aqui, se quiser ver a playlist vai aparecer aqui também no final. Então o que seria essa fórmula secreta dos caçadores de lendas do Renato? É simplesmente o passo a passo, como todos esses vídeos se configuram. Então sem mais delongas você vai entender durante o vídeo, bora lá. Primeiro, encontre um local abandonado. Segundo, visite esse local de dia e deixe tudo devidamente organizado para sua volta à noite. Gracinha, onde que eu coloco a macumba? Terceiro, arrume uns amigos que manjem dos paranauê dos teatros. Hum, nem tanto. Mano, a gente vai pra cá ou... Espera eu falar pra lá. Pra lá. A gente tinha combinado. Quando eu falar pra lá, aí sim você vem e puxa o mano aí no arbusto. Entendeu? Consigo umas armas para dar a impressão que vão enfrentar dinossauros. E foda-se o fato de fantasma não ser afetado por arma de fogo. Cria uma história cabulosa para contar no início do seu vídeo. E aí pessoal, hoje a gente vai ali atrás de uma lenda que fala sobre um poço. Chegando ao local à noite, lembre-se de manter sua respiração ofegante. O que você tá fazendo aí, menino? Eu só tô treinando minha respiração ofegante, pai. Aproveite qualquer barulho pra sugerir que foi algo paranormal. Caralho! Você ouviu isso? Foi só meu celular. Você ouviu isso? Não acredite no sobrenatural de cara. Culpe seus amigos. Puta que pariu! Que isso? Foi você, cara? Como assim, Renato? Eu tô atrás de você. Como que foi eu? Quando o fenômeno sobrenatural finalmente acontecer, grite, atire e sai correndo. O que foi isso, cara? O que foi isso? Bem, bem! 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 Aí então você edita o vídeo, acrescentando alguns efeitos especiais, cortando as partes inúteis e colocando uma música bem tensa. Aí o poço. Abrir, né? Por fim, crie um título e acrescente os dizeres Cenas Reais. Afinal, se fossem cenas irreais, elas nem existiriam. Certo? Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar naquele sininho porque só assim o YouTube pode te avisar quando algum novo vídeo for postado aqui. Outros vídeos apareceram aí na tela. Não deixe de assistir todos eles. Principalmente as playlists que estão aí. Você vai gostar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!